O programa Devoção Sertaneja Apresentação deve ser a fim Sabe que diz que pra você conhecer um caboclo Você tem que comer pelo menos um saco de sal com ele As coisas mudaram E hoje as vezes pra você conhecer um caboclo Basta apenas um outro lhe informar e você ligar pra ele Ao falar você já percebe E assim foi esta telepatia Primeiro porque o caboclo é Sertanejo E segundo que o programa precisa de gente como esta dupla Tô falando da dupla Luiz Cigano e Reizinho Acho que até eles é um caso sério Toda noite eu pego meu carro e saio pelas ruas Eu vou tentar matar a saudade sua Não te encontrando eu me desespero Isto é caso sério Isto é caso sério Isto é caso sério Se por acaso encontro um amigo Que se aproxima pra falar comigo Eu me disfarço e já vou embora Não quero papo que não fale nela O meu assunto é somente ela Ai como eu quero te encontrar agora Te dar um beijo Isto é caso sério Isto é caso sério Isto é caso sério Se por acaso encontro um amigo Que se aproxima pra falar comigo Eu me disfarço e já vou embora Não quero papo que não fale nela O meu assunto é somente ela Ai como eu quero te encontrar agora Te dar um beijo, te levar pra casa E como pássaro batendo asa Voar contigo é o que eu quero Atravessar pra outros horizontes Levar você através dos montes O meu amor por você é caso sério Isto 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 é caso sério Luiz Cigano, você tá bom, acabou? Opa, bom. Vamos agora, né? Obrigado por estar aqui. Agora tá muito melhor. Ô, Reizinho, tudo bem, Reizinho? Bom demais. E aí? Prazer imenso estar aqui no seu programa. Peraí, tô ligando pra você, tá? O telefone tocou. Vai, atende. Vai lá. Alô? Oi. Quem tá falando? Aqui é o Reizinho. Ah, não. Aí. Aí você mudou. Aí saiu. Agora você mudou. Não, não. Que não é assim que ele faz o telefone, né? Tudo bem, Luiz Cigano? Tudo bem. Nossa vida. Ele falou assim, aqui é o homem mais bonito de... De bitura, de minas. Ele falou assim, quem tá falando? É o homem mais bonito de bitura. Eu falei, ô, Reizinho, você tá bom. É mentiroso, hein? Gente, que prazer ter vocês aqui. Vocês foram indicados por amigos joleiros. Liguei na hora vocês vieram. Nós vem correndo. E parabéns por essa amizade, por esse reconhecimento que vocês têm, tá bom? Obrigado, obrigado, senhor. Muito obrigado aí pelo convite. Vocês são de que lugar? De Minas mesmo? Eu sou de bitura de Minas. Eu sou de São João, do Boa Vista. Vamos cantar mais? Vamos cantar mais um botão. Vamos cantar mais um botão. Vamos cantar mais um botão. Que comprei pra mim um carrão importado. Mandei turbinar, pus um som bem doido. E peguei a estrada, muito apaixonado. Para ver, meu bem, fui até Belém. Sempre há mais de cem, eu tava alucinado. Fui ouvindo um disco, só de chamamé. Os modão falando de uma mulher. A qual escolhi pra viver a qual escolhi pra viver a meu lado. E de pé fundado no acelerador. Eu mal percebia o ronco do motor. Meu carro às vezes queria voar. Eu não respeitava nuvens de neblina. E é só pensando naquela menina. Com quem brevemente irei me casar. Aô, meus amigos de todo o Brasil. Vai o abraço de Luiz Cigano e Reizinho. Para todos os apaixonados. Foi juntando dólar que ganhei com a viola. Que comprei pra mim um carrão importado. Mandei turbinar, pus um som bem doido. E peguei a estrada, muito apaixonado. Para ver meu bem, fui até Belém. Sempre a mais de cem, eu tava alucinado. Fui ouvindo um disco, só de chamamé. Os modão falando de uma mulher. A qual escolhi pra viver a meu lado. E de pé fundado no acelerador. Eu mal percebia o ronco do motor. Meu carro às vezes queria voar. Eu não respeitava nuvens de neblina. E é só pensando naquela menina. Com quem brevemente irei me casar. É isso aí, minha gente. Estamos aqui com o nosso programa hoje. Trazendo um cigano cantando aqui, né? Luiz Cigano e Reizinho. Mas Luiz Cigano e Reizinho, esses meninos também são muito conhecidos no meio artístico. Sabe por quê? Sabe essas botinas, essas botas bicudas, dos mais variados, dos principais nomes da música sertaneja? Quem faz essas botinas ou essas botas é, na maioria, o nosso amigo Reizinho. Mostra, por exemplo, essa bota do Reizinho aqui. Gente, olha lá. O que é aquilo lá, Reizinho? Isso aí é uma bota de couro de naja. E é original mesmo, né? Esse é original. Essa cabecinha dali é de uma naja? Esse é da naja. Puxa lá, puxa lá pra nós. Olha lá, olha lá. Eu tenho um costume de falar e eu não sei. Faz assim com o pé, assim. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, não. Aí, olha. Uns falam que é couro de naja, outros falam que é de sogra. Eu até nem não sei bem certo. Mas que o couro é bom, é, viu? Mas é verdade, né? A botina do Munhoz e Mariano, quem faz? Eu faço, eu já fiz botina pro Munhoz e Mariano. Pro João Carreiro e Capataz. Pro João Carreiro e Capataz, grande amigo nosso. Aliás, a viola do João, o Leonardo, quem caixa a bota? O Rio Negro e o Limões. Rio Negro e o Limões. Ah, tem muita gente aí que a gente, difícil pra falar de todo mundo aí, mas a gente tem muitos amigos aí da música sertaneja. E a próxima, com o Clepe Seraphim, vai tacar a calçada aqui, quem vai fazer? Eu vou fazer uma bota. Mas eu já te pedi, você corta bem a unha pra não dar trabalho aí de bois, viu? Porque ele chegou aqui e disse que achou meu chapéu grande. Falou, mas a bota eu vou fazer certo. E a bota do Luiz Cigano? Olha aqui a bota. E essa bota do Luiz Cigano? Como é que é esse aqui? Você viu? Isso aí é bucho de boi. Não, não acredito. É. É verdade? Ela pergunta quem faz. Quem faz? É o Reizinho. É o Reizinho. Bucho de boi? Bucho de boi essa daí. Deve ser macia, né? É, muito boa. Fala no telefone. Nossa, que coisa mais macia que tem isso aqui. E as pessoas que querem adquirir essas botas aí, como é que faz? Ô, Crepes, é só entrar lá na reizinhobotas.com.br que vai ter tudo no site. Tá certo, hein? Opa, vamos lá. Vamos cantar uma moda boa agora. Uhul! Ei, meu bem, nossa vida que era boa agora é só indício. O nosso amor acabou, viramos dois de estrofício. E na cama que nós dorme, o colchão já nem afunda. Porque quando a gente deita, nós vira bunda com bunda. Bunda com bunda. É só bomba aqui lá fora. Bunda com bunda. Nossa guerra não tem hora. Vivemos no sofrimento, igual escravo no tronco. E pra completar a merda, tenho que aguentar seu ronco. Bunda com bunda. É só bomba aqui lá fora. Bunda com bunda. Nossa guerra não tem hora. Vivemos no sofrimento, igual escravo no tronco. E pra completar a merda, tenho que aguentar seu ronco. Ei, gente, lá em casa o trem tá ruim demais, sô. Pelo jeito não vai ter, me ora. Eu de cá, ela de lá só espiando. Mas nenhum dá trégua um pro outro. Pelo jeito não vai ter, mas tique, tique. Ei, meu bem, nossa vida que era boa agora é só indício. O nosso amor acabou, viramos dois de estrofício. E na cama que nós dorme, o colchão já nem afunda. Porque quando a gente deita, nós vira bunda com bunda. Bunda com bunda. É só bomba que lavora. Bunda com bunda. Nossa guerra não tem hora. Vivemos no sofrimento, igual escravo no tronco. E pra completar a merda, tem o que aguentar seu ronco. Bunda com bunda. É só bomba que lavora. Bunda com bunda. Nossa guerra não tem hora. Vivemos no sofrimento, igual escravo no tronco. E pra completar a merda, tem o que aguentar seu ronco. E agora nós vamos trazendo mais música Doidinho de Paixão, Luim Cigano e Reizinho. Eu estou apaixonado, sofrendo igual um besta. Toda uma mulher que veio, terça, quarta, quinta e sexta. Quando ela passa por mim, vai rebolando o bundão. Por causa dessa droga, enfrento ponta de faca. Vem em mim, eu acho bom. 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 Eu estou de quatro pé, por esta mulher malvada. Igualzinho um bulo velho, da orelha derrubada. Na calçada que ela pisa, eu passo lambendo o chão. O coração desse trouxa, está com a corda frouxa. Tá doidinho de paixão, tá doidinho de paixão. Tá doidinho de paixão, tá doidinho de paixão. Tá doidinho de paixão.